E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um unboxing pra você. Vamos ver os componentes desse jogo maneiríssimo e já adianto, tem um insert bacanudo aqui dentro, Marvel United. Mas antes eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá no PicPay procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, eu te coloco no grupo do WhatsApp e você vai participar de quatro sorteios mensais pra ganhar coisinhas. Uma bolsa da Atunus, cupom de desconto na Távula, cupom de desconto da Gurira 3D e ainda vai estar fortalecendo a criação de conteúdo do Aftermath. Então vai lá no PicPay e procura a gente dessa moral. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távula Games é uma loja gerada onde você vai comprar seu jogo com segurança, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Atunus que faz bolsas pra você poder carregar seus jogos com segurança e agora tem três modelos pra você não ter desculpa, pra não... Ah, não cabe nem a coleção. Meu irmão, tem três modelos, vai caber sua coleção com tranquilidade pra você transportar com segurança e não chegar estressado no destino. E a Gruna 3D, a empresa que tá sempre na vanguarda, imprimindo componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanão, de cima da mesa e agora com adesivos pra atacar naquele meepo feio e ele ficar irado, ficar bonitão na tua foto quando tu tirar e botar no Instagram. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, curte aí o unboxing do Marvel United. Então vamos lá, ó, Marvel United, o lançamento dele foi em 2020, ou seja, lançamento coletivo no meio da Pandemics. Os dois designers, são dois designers que eu sou super fã, que é o Eric Lange e o André Tiaverti, né? Um dos meus melhores jogos, os meus olhos preferidos, é a do André Tiaverti. Aqui, ó. André Tiaverti, o que esse cara já fez de sinistro? Kingsburg, acho que a gente já pode parar aqui, né? Kingsburg, o André Tiaverti fez o Kingsburg, que é meu top 20, se eu não me engano. Ricardo Coração de Leão, mais ou menos, Hiperbórea, sensacional, pô. Senhore, porra. O cara fez Hiperbórea, Senhore e Kingsburg. Só respeita. Só respeita. E tá participando do Cyberpunk 277 Gangs of the Night City, que é parecido com o Godfather. O que que é a dica aí? Ah, Fabrício, mas vai ter expansão. Segura a penda aí, mané. Daqui a pouco ele vai chegar no mercado, todo mundo vai ter o Cyberpunk aí pela Galápagos. Por isso que eu dificilmente, vocês vão me ver entrando em financiamento coletivo da Cominior Notch. Dificilmente. Tá proibitivo os custos. Aqueles que foram lá os 2.500, 3.000, porra, 3.000 porrada lá pra liberar via DHL, meu irmão. Porque ali foi mó merda. Agora sem plástico. Impressão ok. Nada fora do normal. Aqui, a partir da caixa, é assim que você vai ver na maioria das lojas. Ou do lado do Iron Maid. Com caveira vermelha. Beleza? Então vamos lá. Vamos tirar a caixuda. Qualidade normal. A caixa tradicional, 32 por 32. 32,5 por 32,5. Chegou aqui de cantinho. Abriu a caixa. Deu de cara com quem? O manual zudo. Aquilo que você odeia, né? Você não gosta de ler manual. Mas ele tá na cara do gol pra você. Chegou aqui, ó. Pá. Abriu o manual. Todos os personagens estão aqui, ó. Letras grandes. Letras ok. Não são letras miúdas, mas bastante imagem pra você ver. Como diria um amigo meu, tem outro amigo meu que só lê as imagens. Só lê a textura que tá em imagem. Então, ó. Tem bastante foto aqui, com bastante texto pro Cacá ler. Ih, mano. Falei o mundo do maluco. Mas, enfim. Como eu torço... Vocês da garagem. Como eu torço pra esse jogo me pegar o mínimo. Não precisa nem pegar pra caralho, não. Ficar assim, apaixonado. Caralho, quero jogar Marvel United e tudo bem. Mas eu quero que ele me pegue o mínimo. Só pra manter ele na coleção. Só pra não vender, cara. No finalzinho, aquele resumo de regras. Que é a nossa queridíssima Paper Games. Com o Minion Note. Com o Minion Note. Sempre põe o final, né? Pra fortalecer. Ou seja, manual usudo de qualidade. Agora, tirou o manual? Tem esse borde. Vai ter marcador aqui, como se não houvesse amanhã. Essa porra dessa câmera tá com o zoom toda hora mudando o foco. Ó, um, dez, três, dois. Só tem dois. Dez, três não. Punch-boardzinho. Só tem dois punch-boardzinhos. Ó, e punch-boardzinho um. Mas não tem um ziplock. Mas tem um insert de respeito. Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tirou o punch-board, já vem o soco no pulmão, ó. Já vem o insert mega maneiro. Com as miniaturas mega ilegais. Super ilegais, cara. Super legal. Super da hora. Vamos separar aqui, ó. Vamos tirar essa tampa de plástico aqui. Tampa de plástico que protege as miniaturas. Aí fica o insert. Meu irmão, isso aqui é muito maneiro. Tá maluco. Esse insertzinho com essa cara aí, com essa vibe aqui. Ó. Aqui, com essa luvinha já meio cueca velha, né. Já fica aqui embaixo. Parece que já tá caindo só da paradinha. Vem os locais. Que eu acredito que é onde vai rolar o caô, né. Ó. Sede da Polícia de Nova Iorque. Times Square. Aeroporto aviões da SHIELD. Eu já falei pra vocês que eu sou um cara que eu prefiro a Marvel, porque a Marvel lida com o mundo que a gente vive, né. Real, né. Aquela coisa de criar novas cidades fictícias e tal desse. Eu não me pego muito, não. Quartel General da SHIELD. Central Park. Laboratórios Stark. Torre dos Avengers. Avengers Tower. Mansão dos Avengers. Pô, os Avengers não dormem na torre também, não? Isso não dorme pra diferente. Sede da Polícia de Nova Iorque. Beleza. Acabou. Esse aqui são os locais que vem. Aí as expansões, vem local novo, vem um monte de paradinha nova. O tal do painel do vilão. O Taskmaster. Aqui deve ser o que ele faz, né. Ultron. Ah, era de Ultron. E o nosso amigo Red Skull. O Caveira Vermelha, ó. Mais uma vez, né. As expansões vão vir novos. Ó, gente. Olha o chumaço de cartas, mané. Aqui vem, mano. Mas o insert é na moralzinha, ó. Aqui nos fundos, aqui embaixo, ó. Deve rolar. Colocar os marcadores ali embaixo, ó. Mão de marcador, tu bota ali. Mas, enfim, dois maços de cartas. Vamos abrir aqui pra ver qual é. Como eu falei, a ficha completa. Não, falei, né. 90 minutos. Há quatro jogadores. Chega pra gente pela Galápagos. Cooperativos. Jogadores com diferentes habilidades. Iniciar muito de mão. Tabuleiro modular. Só sucesso. Primeiro maço. Dá aquela balançada pra soltar as cartas. Deixar o oxigênio entrar. E liberar as notas. Carvalho puro. Um final de boca muito bom. A parte traseira define de quem é o deck. Então aqui a gente começa com o deck do Capitão América. Cada um vai ser seu deck. E você, que é o cara do Sliv. Já separa uma grana, tá. Porque tem carta pra cacete. Arte pra cacete. Pô, olha essa maneira aqui. Capitão América atacando do escudo. Vai rolar uma gestão de mão pra você resolver os conflitos. Mas acredito que a resolução dos conflitos seja esses ícones aqui embaixo. Então você precisa ter esses ícones. Jogar esses ícones. Pra vencer esses ícones no tabuleiro, né. Acredito que é isso. A maioria das vezes é isso. Ah, o boss bota isso. Bota não sei o que. Bota aquilo. Então vai lá e bota o resultado final. Mas o que eu tô gostando do Mineiro são as artes, cara. As artes são bem legais. São bem legais. Aqui tem a Black Window. Que eu me amarro na personagem. Foda. A humana. A crossfiteira. E é só jogar a onda do meio dos super-heróis. Iron Man. Bem maneiras as artes. Bem maneiras. Ah, da esse trono da Marvel. Bacana. Eu só conheço os... O lado dos paladinhos, caralho. Olha, louco. Muito bacana as artes, tá. Aí, tu vai torcer pra um jogo DC, merda? Claro que não, pô. Eu quero muito que esse jogo aqui seja sensacional, pô. Capitão Marvel. Já tô vendo lá a fiscalização de tradução falando, pô, tá Capitão Marvel. E é Capitão Marvel. Ah, tá. Agora eu entendi a mensagem que Yasmin me mandou. A Yasmin me mandou uma mensagem. Agora que eu entendi. Eu tô falando aqui. Ela me mandou uma mensagem dizendo que a própria Marvel não quer que traduz os nomes. Por isso que os nomes não estão traduzidos. Então é Capitão Marvel, Ant-Man. Eu ia falar agora, porra, e o Homem-Formiga vem como Ant-Man. É a ordem da Marvel lá, não traduzir os nomes. Agora que eu entendi. Por que ela me mandou a mensagem? Eu recebi a mensagem da Yasmin ontem. Ontem? Não, foi na sexta-feira. Ah, Fabrício, se o pessoal perguntar alguma coisa sobre tradução de nome, diz que foi a própria Marvel que mandou a gente seguir e tal. Não sei o que, papapá, papapá, papapá. Aí eu meio que, ah, tá, 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 beleza. Agora eu entendi. Por quê? Nem me liguei na hora que ela falou. A Vespa. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Tá de parabéns. Agora, o que a gente pode acreditar que seja o deck dos vilões, né? Fico triste que não tem aquele Magic Experience que você gera ali o bagulhinho, né? E as cartas soltam. Hum. Cheiro muito bom. Gente, não entendi. Tem o deck dos caras e o deck dos eventos, né? Ah, não. São os poderes de cada um. Aqui tem o Tarsic Mask. Aqui, ó, são as cartas de derrota de bandidos, resgate civis, remova ameaças, aí tem os desafios e tal. Nada muito assim importante. Agora vem a carta dos vilões. Aqui, as ameaças de cada um que você vai ter que resolver as cartas do Tarsic Master, aqui é mais uma ameaça, desculpa. A parte de trás é assim, a parte de trás é assim, e aqui, a parte da frente dele, a ilustração é a mesma, cara. A ilustração é a mesma que essa aqui. Nosso Brother Ultron. Retirar aqui as cartas de ameaça. E essa cara é do Ultron. Existe que é um deck gigante de Ultron. Pra terminar, o Caveirudo. A ameaça do Caveirudo. Cross Bones. A carta dele. E a traseira. Gente, eu fiquei apaixonado aqui já pela arte. E agora, porra, pra quebrar firmo, as miniaturas, né? Tudo no bercinho, tudo bonitinho. Caralho, olha esse Homem Formido. Porra, eu pedi pro Márcio da Fiel pintar isso daqui, essa caralho, né? Ultron. Ultron. O Tarsic Master, pensa até que é do Arcadia Quest, né? Escudo, espada. Acho que eu nunca vi esse cara, não. Quadrinho desse cara, não. Caveira Vermelha. E a Vespa. Zzzz. Viúva Querida. Aí não fecha o foco, né? Homem de Ferro. Capitão América. Hulk. E a Capitão Marvel. Ou seja, quem é fã da Marvel, a hora é essa. Eu queria que fosse um jogo tático. Que aí o Hulk move pro quadrinho, aonde tá o Caveira Vermelha e... Queria? Queria, pô. Mas não é possível. Agora vamos aqui, ó. Com tranquilidade. botar dentro do insert, que eu acho que eu acho que é a proposta que eles queriam, né? Os marcadores. Zero stress. Na dedada. Para retirar um marcador. Para retirar um marcador. Tudo funcionando muito bem, ó. Zero... Estresse. De rebarba. O acabamento do Tolkien. Também é muito bom, né? A papelaria da Cominior Norte em si é muito boa, né? Ela não deixa muito a desejar, não. Ponte Borde suave. Vamos ao próximo. O próximo... Os marcadores são maiores, tá? Os marcadores são maiores. Torcendo. Para que colocar tudo juntos seja o suficiente. E depois, para separar isso e colocar... Só se fosse para jogar, né? Para separar isso daqui e não jogar, né? Faz aquele barulhinho prazeroso de Ponte Borde. Daquele faz... Tlex... Aí tu já sabe que... Puxou um... Ó. Ponte Borde de qualidade, hein? Ninguém sai triste. Mas, ó. Fica isso aqui, ó. Fica isso aqui no final, ó. Na meiuca, uma cacetada de marcadores, tá? Uma cacetada de tokens. Vamos guardar os locais aqui de novo. Os locais, eles entram aqui. Os tracks. Entram por baixo, Fabrício. Tenho quase certeza que isso aqui vai entrar embaixo do insert. Para apertar o insert. Por quê? Isso aqui fecha aqui, ó. Isso aqui fecha aqui. Com o manual, não fica fit. Não fica fit, ó. Pô, a altura dos dois aqui é que vai deixar a parada fit. Olha lá. Então, não jogue fora o Ponte Borde. Nesse caso aqui, ó. Eu vou tirar o insert. Então, aqui, ó. Vou colocar os dois Ponte Borde aqui embaixo. Ó. Fica assim, ó. Joga o insert por cima. Joga o insert por cima. O manual entra aqui. Meu irmão. Ó o bagulho. Ficou fitzinho, ó. Ficou fit, ó. Ficou na parada. O que significa isso? Porra, não vai ficar sambando lá dentro. A chance de abrir o insert e a porra dos marcadores ir para tudo que é lá dentro da caixa é quase nula. Então, ó. Fechou a caixinha. E fica justinho, ó. Show de bola, mano. Show de bola. Muito bom. Então, ó. Marvel United chegando aí no mercado nacional. Versão brasileira. Em PT-BR, tá? Que a Galata nos trouxe. O jogo. Que as miniaturas são apaixonantes. Todo mundo vai querer ter essas miniaturas aqui, ó. O gameplay vai depender. Eu quero jogar, já falei. Na época que saiu o financiamento coletivo. Eu fui um cara que eu não abracei. Eu abracei a causa na época porque eu descobri que não era um jogo tático de movimentação, de miniatura, de pega-cover, de não sei o que, papapá, papapá. Não era isso. Não era isso. E isso aí meio que me deixou bolado. Quem pegou no financiamento coletivo, tomou-lhe uma facada da receita, pagou-lhe um frete absurdo para, sei lá, receber dois meses, três meses antes. Se eu não me lembro, o pessoal começou a receber isso aqui em outubro ou novembro do ano passado. Sacou? Pô, para chegar aqui no Brasil, que obviamente não vai ser, por mais caro que esteja os jogos no Brasil, acho difícil ser um preço muito cavalo, tal, não sei o que. Vai ser mais barato do que comprar lá fora e pagar imposto e tomar uma facada absurda, beleza? Então, ó, Marvel United está aí no mercado. Você, Marvelzete, explode seu coração.